Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mim mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Essa rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muito fui achado a rosa E provado o excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Muzeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdoa o amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outros Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus